Nação Americana, começando aqui mais uma temporada. Tendo o prazer de já apresentar o primeiro reforço desse grupo, esse grupo maravilhoso, Éder. Seja bem-vindo, que Deus abençoe, que você conquiste aqui no América muitas vitórias, que nos ajude nesse crescimento nosso e com certeza no final aí temos muito para comemorar. Seja bem-vindo. Obrigado, Eero. Que seja um caminhão de muito sucesso para nós. Éder, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao América, um momento muito especial que o clube está vivendo, que você possa ter uma excelente passagem por aqui. A primeira pergunta, qual que é o sentimento de chegar ao América em um ano que pode ser muito especial para a história do clube, com a disputa da Copa Libertadores pela primeira vez? Olha, primeiro eu quero falar que estou feliz com a oportunidade de estar vestindo a caminhão do América. eu acho que esse ano para o América é um ano muito ambicioso e no meu ponto de vista a carreira do jogador se baseia muito nisso, em ambição e vontade de estar sempre vencendo. Então eu acho que essas ideias bateram muito, tanto a minha individualmente quanto a do América coletivamente. Então para mim isso foi fundamental para que eu pudesse acertar a vinda para cá. Quais que são as suas principais características, estilo de jogo preferido? Olha, eu prefiro falar da minha parte mental, poder de concentração. Eu acho que características eu deixo para o torcedor avaliar, a parte da imprensa, da mídia, do treinador, mas eu prefiro falar da minha parte mental. Eu acho que meu ponto forte durante toda a minha carreira foi o poder de concentração. Geralmente quando eu estou bem concentrado, eu consigo fazer o meu melhor jogo, fazer o meu melhor desempenho. E em todo lugar que eu passei foi assim e creio que aqui não vai ser diferente. Vou trabalhar bastante nisso, porque a parte técnica é algo que diariamente você está trabalhando, então você vai chegar no jogo 100%, mas se você não estiver totalmente focado na partida, no jogo, isso tudo não vai valer de nada e você não vai conseguir fazer o seu melhor jogo. Então eu trabalho muito esse lado mental. Uma pergunta que chegou do Emerson Romano, da Itatiaia e também do Samuel Rezende, do Supersportes. Você tinha propostas de outros clubes e até mesmo uma proposta de renovação com o Atlético Goianiense. Qual foi o diferencial que te fez optar pelo América? Olha, é o que eu falei do começo, acho que a parte da ambição faz muita diferença. Eu prezo muito por isso. Eu quero estar sempre participando de campanhas históricas, fazendo a minha parte, contribuindo para que o clube possa estar sempre vencendo partidas, campeonatos. E eu vejo o ano de 2022 para o América baseado nisso. Tem a disputa da Libertadores pela primeira vez. Para mim também, em relação à Libertadores, será a primeira vez. Então eu acho que é um caminho a ser trilhado em conjunto entre jogadores e diretoria que tem tudo para dar certo. E é isso. O projeto que me foi apresentado foi bem bacana. Então foi algo que eu pude sentar com minha família tranquilamente. A gente não tomou nenhuma decisão às pressas. Foi tudo bem calmo, bem pensado. E eu estou convicto que tomei a decisão certa. E estou muito feliz por estar aqui. Espero fazer um 2022 bacana. Outra pergunta do Emerson Romano de Itatiaia. O América manteve uma base do time que se destacou muito na temporada passada. Isso pode te ajudar a uma adaptação mais rápida? Com certeza. Quando você chega em um clube que já tem toda uma estrutura fora de campo e principalmente dentro de campo, a tendência é que as coisas fluam mais naturalmente. Eu fico feliz de estar aqui porque já conheço alguns jogadores pessoalmente. Outros conheço de ver pela televisão, de conhecer o trabalho. Então tem tudo para encaixar, tem tudo para dar certo. Mas que seja tudo muito naturalmente. Nada forçado porque quando as coisas acontecem, o ambiente é bom, o resultado ele vem dentro de campo. E quem tem a ganhar com isso é só o América. Pergunta do Felipe Minto, da Rádio Elo Sabará e da Rádio Elo Santa Luzia. Éder, bem-vindo ao Coelho. Você foi um dos destaques do Atlético Goianiense nas últimas temporadas. Qual o principal fator desse grupo de jogadores do América que te chamou a atenção? Obrigado pelas boas-vindas. Eu acho que a questão do ambiente, do vestiário, sempre pesa bastante. As referências que eu tive do elenco, do clube, de uma forma geral, foram bem boas. Então, conversei muito com o Juninho Valoro, com o João Paulo Lateral. E os caras só me falaram coisas boas de jogadores do clube, de forma geral. Então, assim, cara, eu vim com o coração muito tranquilo. Essa decisão foi extremamente fácil. Porque, além de todo o projeto apresentado, você sente a energia de jogadores, de como é o ambiente no vestiário. E eu vejo isso como um fator fundamental para você trabalhar e trabalhar bem. Então, é sentir o prazer de estar aqui todos os dias no clube, fazendo o seu melhor. E, para isso, a sinergia do grupo é importante. Então, que isso faça diferença dentro de campo. Pergunta do Marcelo Amorim, também da Rádio Elo Sabará e Rádio Elo Santa Luzia. Éder, você joga de zagueiro e também de volante. Qual a posição que você se sente mais à vontade para jogar? Hoje, com toda certeza, zagueiro. Tem alguns anos que eu não jogo de volante, apesar de fazer essa função. Mas, hoje, a minha prioridade é zagueiro. É uma função que eu venho trabalhando há bastante tempo e procuro aprender cada dia mais com ela. Com os companheiros da posição ou até mesmo funcionários que têm algum pitaco para dar. Sempre alguma ajuda. Eu estou sempre colhendo informações. Então, para mim, hoje, a função fundamental para mim é de zagueiro. Que eu possa fazer isso no mais alto nível para ajudar o grupo. Para finalizar, Éder, qual é o recado, a mensagem que você deixa para a nação americana nessa sua chegada? Olha, na nação americana, eu quero dizer que estou feliz novamente. Eu estou muito esperançoso. Estou animado com essa oportunidade. Como eu falei, a ambição, ela anda junto comigo. Eu quero estar sempre com as vitórias do meu lado. E espero continuar com conquistas e trabalho, como foi durante toda a minha carreira. E que eu possa agregar, de alguma forma, ao elenco, ao clube. E que a gente possa construir uma história bacana aqui. E que seja uma temporada de muitas vitórias, de histórias bonitas, como foi a do ano passado. Mas que eu possa fazer parte cada vez mais desse ano. E que a gente possa comemorar no final. E aí E aí E aí E aí E aí E aí